Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Muti e no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre os paradigmas do direito ambiental. O que motiva a defesa do meio ambiente? Os dois conceitos centrais dessa discussão se apoiam na teoria do antropocentrismo e do biocentrismo. Vamos começar assim com a motivação antropocêntrica, que é a visão predominante no direito ambiental brasileiro, mas que sofreu mudanças ao longo da história de um posicionamento mais utilitarista para um reconhecimento de que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui um direito fundamental para todas as gerações da humanidade, uma perspectiva mais preservacionista. Dentre as primeiras normas ambientais brasileiras, podemos nos referir ao Código de Águas de 1934, ainda vigente, cujo escopo é regular o uso das águas para fins industriais e de geração de energia. Com base nessa norma, se opera o regime de concessão das quedas d'água à produção de energia hidráulica, por exemplo. Outra norma importante desse período diz respeito ao Código de Mineração de 1940, o qual aponta as diretrizes de exploração das jazidas e águas minerais. Ao longo do tempo, porém, para além de uma visão utilitarista dos recursos naturais como fonte de matéria-prima às atividades humanas, o impacto da ação humana no meio ambiente passou a ser alvo de discussão jurídica. Isso porque a escassez dos recursos naturais e a poluição passaram a despertar maior atenção da sociedade. O alto crescimento da população após a Segunda Guerra Mundial, o aumento da urbanização desse período e o avanço das excipientes indústrias químicas e agrícolas são alguns dos fatores que contribuíram na transformação da paisagem natural pelo homem. Dentre os desastres ambientais dessa época, são conhecidos o mal de Minamata no Japão, quando se comprovou nos anos de 1950 a relação entre os lançamentos industriais de mercúrio e os problemas neurológicos sofridos pela população na Bahia de Minamata, os efeitos cancerígenos associados ao inseticida DDT, conforme publicação do livro Primavera Silenciosa de Rachel Carson em 1962, o derramamento de mais de 11.900 toneladas de petróleo na costa inglesa em 1967 em razão do acidente do petroleiro Towery Canyon. Diante do cenário de que os impactos ambientais representavam um risco à própria sobrevivência da espécie humana e que seria necessário minimizar esse risco e benefícios das presentes e futuras gerações, a ONU promoveu em 1972 a Conferência sobre o Meio Ambiente Humano em Estocolmo, o qual fixou os princípios do direito ambiental em uma declaração. A proteção do meio ambiente deixa de ser vista como o mero suprimento das necessidades dos homens para incorporar a ideia de que é um dever fundamental à dignidade humana. Sendo assim, além da questão de oferta e demanda, a exploração dos recursos naturais precisa ponderar em que medida afeta o direito das atuais gerações e das próximas em viver em um meio ambiente de qualidade. Observa-se que o foco da proteção ambiental continua a ser a sobrevivência da espécie humana. Porém, a peculiaridade é que essa proteção deixa de ser pensada de acordo com as necessidades atuais, mas também futuras, sendo que toda a humanidade tem direito a usufruir de um meio ambiente equilibrado. Nesse entendimento, a doutrina majoritária afirma que a Constituição Federal Brasileira de 1988 estabeleceu no caput do artigo 225 o direito fundamental de acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado com vistas à salvaguarda da humanidade. O paradigma antropocêntrico de tutela da natureza começou a ser questionado, porém, pelo movimento ambientalista. Nessa discussão, ainda nova no direito brasileiro, mas avançada em outros países como Equador, Bolívia, Argentina e França, os defensores do paradigma biocêntrico criticam a separação entre homem como o único sujeito de direitos e natureza como objeto do direito a ser reivindicado pelo homem, a fim de afirmar que a proteção ao meio ambiente deve ser almejada como um fim em si mesmo. Implique dizer, portanto, que o próprio meio ambiente teria capacidade em pleitear juridicamente os seus direitos, pois todos os seres vivos e não vivos, além do homem, têm igual direito a conviver no planeta Terra. No Brasil, a visão antropocêntrica de proteção ao meio ambiente ainda é predominante, o que não significa afirmar que o ordenamento jurídico não fixa as responsabilidades e os limites de exploração dos recursos naturais pelo homem. Em relação à responsabilidade pelo prejuízo causado ao meio ambiente, o parágrafo 3º do artigo 225 da CF é claro ao determinar o dever de reparação, independentemente de culpa. Ocorre que o que a norma brasileira ainda não explicita é sobre a possibilidade de os próprios seres vivos e não vivos manifestarem suas próprias vontades como um sujeito de direito, independentemente da ocorrência de um dano ambiental. Trata-se de uma reflexão ética que merece aprofundamento. Um tema recorrente na discussão biocêntrica trata do direito dos animais. Um exemplo emblemático julgado recentemente na Argentina trata da concessão da segurança de habeas corpus à gorila Cecília que vivia em um zoológico em Mendonça, lá na Argentina. Veja, não se questionou na ação se a permanência da gorila Cecília no zoológico seria irregular ou se os tratadores cometeram algum tipo de violência contra ela. O ensejo da ação é que com a morte de outros gorilas, ela estava sozinha no zoológico e, sendo um espaço estressante para ela também, isso comprometia o seu bem-estar físico e mental. Isso porque, como primata que é, apresenta características comportamentais, sociais, emocionais e mesmo intelectuais muito próximas dos seres humanos. Com base no grau de parentesco na escala evolutiva com os humanos, a gorila Cecília foi equiparada a uma pessoa não-humana para poder reivindicar o direito à liberdade em nome próprio como um sujeito de direitos, ainda que os direitos e as obrigações não sejam iguais às pessoas humanas. No Brasil, três habeas corpus chegaram a tramitar semelhantes a esse caso. Nenhum deles concedeu a segurança almejada, mas apenas uma das ações foi extinta por conta da ausência de legitimidade. O HC impetrado a favor do gorila Jimmy, que vivia em um zoológico de Niterói, foi negado por não reconhecer o gorila como um sujeito de direitos, já que essa capacidade se restringiria às pessoas físicas e jurídicas conforme a normativa do direito civil. Vale a pena apontar, porém, que a corrente biocêntrica se apoia na Constituição Federal que proíbe a prática de crueldade contra os animais, que está lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, para defender a capacidade de os seres vivos não humanos reivindicarem em nome próprio o seu direito ao bem-estar. É necessário reforçar, de todo modo, que a teoria predominante no Brasil ainda é a antropocêntrica, a qual diferencia homens como sujeitos de direito de meio ambiente como objeto. Entretanto, a partir da Conferência de Estocolmo de 1972 e da Constituição Federal do Brasil de 88, a relação homem-natureza deixou de ser apenas e tão somente utilitarista, obrigando que a humanidade proteja a qualidade do meio ambiente para todas as gerações. Não é mais admissível exaurir os recursos naturais ou danificar o meio ambiente. A intervenção do homem deve respeitar, portanto, o funcionamento do ecossistema para que a humanidade sempre possa usufruir dos recursos naturais em boa qualidade. A teoria biocêntrica, a qual reconhece o próprio meio ambiente como sujeito de direito e não apenas o homem, ainda é minoritária no Brasil, uma vez que a norma não é explícita sobre isso, diferentemente da Constituição do Equador, que reconheceu a natureza como sujeito de direito, e do Código Civil da França, que reconheceu que os animais são seres dotados de sensibilidade. Bom, é isso, pessoal.